Olha, o espaço aqui do Balanço Geral segue aberto para o nosso povo. Moradores do loteamento Santa Cecília, não é em socorro, é no bairro Aeroporto, aqui na capital sergipana. Eles denunciam que constantemente pessoas mal educadas estão jogando lixo em uma calçada que fica na Rua A. Os moradores dizem que equipes da Insurbe fazem a limpeza com frequência, mas as pessoas infelizmente insistem em jogar lixo na rua. Olha na tela aí, a bronca do BG. Ó Fábio Henrique, bom dia. Isso aqui é uma lixarada aí, de um clube particular que tem aqui, nas proximidades do aeroporto, no loteamento Santa Clara, onde tem, na avenida ela fica, tem umas quadras de tênia. Dispõe esses lixões aí, não tem uma caçamba, não tem nada, e fica essa bagunça aqui na rua. Uma rua populosa, toda arrumadinha, o pessoal dá em Insurbe e passa, faz a limpeza, tudo. No outro dia está a bagunça aqui, que é um colégio que tem aqui. Rapaz, é lixo muito, viu? Olha, a assessoria de comunicação da Insurbe informou que vai notificar o proprietário do local pelo descarte irregular de resíduos e recolher o material depositado indevidamente na via pública. Importante dizer o seguinte, se a coleta de lixo é feita, não há nenhuma razão para que as pessoas joguem lixo na rua. Então, vamos colaborar. A gente reclama do poder público, mas também bora fazer a nossa parte, não é isso? Bora fazer a nossa parte.